O Instituto Nacional de Saúde, em colaboração com os Serviços e Direções Provinciais de Saúde e Instituições de Ensino Superior da Região Centro do País, realiza de 27 a 28 de outubro do ano em curso, na cidade de Tete, as terceiras Jornadas de Saúde da Região Centro. Subo o lema, promovendo a contribuição científica multidisciplinar para a prevenção e mitigação dos impactos das emergências de saúde, o evento pretende discutir os mais recentes resultados de pesquisa em saúde realizada na região centro do país e refletir o seu impacto no bem-estar dos moçambicanos. As submissões de resumos já se encontram abertas e encerram a 20 de junho. Participe, submetendo o seu resumo através do e-mail jornadas.regionais.ins.gov.mz Para mais informação, visite o website www.ins.gov.mz www.ins.gov.mz